Por Teresina. Foi criado aí, pela capital, desculpa aí, foi mal. Pela capital. Vai lá. Manchete da Poliex traz tudo pela capital. Olha. Democracia Cristão, DC, fecha com o Fábio Novo e avisa. Não é pela estrutura, é por Teresina. Vai, Aponema. Inclusive, estou lembrando que eu esqueci de mandar as imagens do evento, mas eu mandei uma foto aí. Que maravilha. Que maravilha, Madeira. Ari, que maravilha. Mas tem aí a foto da convenção que aconteceu hoje lá na Câmara de Vereadores de Teresina. E o Luiz Gonzaga, na hora da entrevista, a gente foi falar sobre essa aliança. A gente sempre fala dessa tão falada estrutura, a famigerada estrutura. Como é que ele estava vendo essa aliança com o Fábio? E ele disse que é por Teresina que o partido está hoje junto com o Partido dos Trabalhadores e com o Fábio. Luiz Gonzaga. O deputado Arrojado é um deputado articulado e vai bem nas pesquisas pelo seu projeto de governo, seu programa de governo. E o DC, vendo o seu programa, de já aceitamos esse convite de fazer as alianças. E essa aliança, ela não passa somente pela estrutura, mas sim pela cidade de Teresina, que a cidade de Teresina, nesse momento, clama e deseja o apoio do DC junto ao nosso candidato majoritário, Fábio Novo. Foi apresentada a chapa de 30 pré-candidatos. Foi apresentada, inclusive o Fábio comemorou esse número, que chega aos 300 pré-candidatos. É o 13º partido, então, que entra nessa base de Fábio Novo, além, claro, dos partidos da federação. Então, é um grupo realmente coeso, que agora se junta a essa, mais na frente, na campanha do Fábio, aqui em Teresina. Andeus, você já encerrou o jeito de candidatos? Não, encerrou não. Não, porque eu tenho um apelo a fazer um... Ou faça um apelo, meu professor. Olha, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, é candidato à reeleição. Não é mais pré, não, é candidato. O nome dele foi homologado, o PRD registrou, então ele é candidato. Gente, eu, a Poliana, todos nós, a gente usa muito as redes sociais para nos informarmos da movimentação dos candidatos. Há três dias que não há uma postagem, nem no feed, nem nos stories, da movimentação do prefeito. Então, faça um apelo, pessoal da rede social dele, que atualize, porque a gente quer colocar, inclusive na coluna primeira, a maior movimentação de todos. E a do prefeito é importantíssima. Ele tem 90 candidatos a vereador ali do PRD e avante, trabalhando por ele. Então, seria interessante, é uma atualização maior, porque a gente fica meio perdido. Verdade. Pode ser estratégico. Como assim? Vamos colocar nas redes.